Vou te dar exemplo, na verdade, de como você pode usar da concretude, porque também não adianta eu explicar a concretude de uma forma abstrata, apesar que eu já estou dando vários exemplos aqui para você. Uma das formas de usar a concretude na sua comunicação é essa que eu acabei de fazer. O que eu fiz? Eu utilizei imagem. Então, olha só aqui, vou pôr grandão na tela para você. É uma imagem de uma mulher jovem, com seu cabelo castanho, correndo pelo parque durante o dia, ensolarado, com várias árvores ao seu redor, toda feliz. Eu ainda poderia dizer uma mulher usando uma regata branca, com um fone de ouvido, segurando o celular na sua mão, correndo, ouvindo música, feliz pelo parque. Poderia. Está certo? Agora, você pode, e esse é um dos motivos pelos quais eu falo para os meus alunos da formação efeitual utilizarem slides. E tem outros motivos que eu não vou explicar aqui hoje, mas está ligado à forma do cérebro funcionar, que é você utilizar imagens, está bom? Então, quando você utiliza um material didático, como o slide, que eu estou usando aqui com você, lembrando que membros da comunidade, uau, para você ter acesso à apostila, você não precisa da senha. Aqui abaixo do vídeo é só você tocar e fazer o download. E você também tem acesso aos slides. Aqui abaixo é só você ter acesso. Você está assistindo na versão gratuita, você não tem acesso aos slides, mas você tem acesso à apostila. No final do episódio de hoje, eu vou revelar a senha para você ter acesso à apostila. Então, uma das formas é utilizar imagens. Outra forma é você mostrar objetos. Como assim, Gi, você mostrar objetos? Vou contar uma história para você. Às vezes, só às vezes, a versão Gi com a macaca é acionada. Eu gostaria, por favor, que o Júnior Souza explicasse para a voz Nessê o que é Gi versão com a macaca. O que é, Júnior? Eu fico sem palavras para explicar, porque pode ser perigoso o que eu vá dizer e invocar esse espírito da macaca. Já invocou. Na realidade, a gente fica meio enfurecida, para não dizer enfurecida, mas com algumas coisas que acontecem. Algumas pessoas que vão falando alguns absurdos, conteúdos que vão iludindo e enganando as pessoas e isso vai gerando uma certa insatisfação. E, às vezes, também, algumas perguntas, eu falo que acionam a Gi com a macaca. Mas, enfim, quando a diversão com a macaca era acionada, eu ficava meio que desbocada, com a boca suja, falava alguns palavrões. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, as pessoas que me assistiram passaram a assistir com a família e as crianças e os adolescentes ali, juntos. E aí vinha a Gi falando e daqui a pouco, e daqui a pouco. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer ao vivo para não falar palavrão porque essas crianças, esses adolescentes estão aí, eles não precisam disso para crescer e se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, para eu expressar tudo isso. E aí veio uma cineta salvadora. Eu falei, Júnior, eu preciso de um pi ao vivo. Porque quando você edita, eu vou... Ju, eu vou falar um palavrão, você tem que fazer pi na hora, tá bom? Muitas vezes eu fico puta da cara. Aê! Quando a gente edita um vídeo, a gente consegue pôr do pi. Mas, ao vivo, não tem como pôr o pi. Então, eu inventei a cineta. Então, você imagina uma cineta dessas de hotel quando a gente assiste filme, que fica em cima da mesa, assim, a pessoa chega lá e... Toca a cineta. Sabe qual é? Então, ao invés de eu descrever a cineta para você, uma outra técnica para nós usarmos contra a abstração e a favor da concretude é você mostrar o objeto. Exatamente como eu estou fazendo agora. Toda essa história foi só para te mostrar como usar um objeto. Ou seja, eu poderia só ter mostrado? Poderia. Mas, contar a história faz parte do que eu vou te ensinar na parte 3 desse episódio. Então, você pode mostrar um objeto. Às vezes, você vai falar de algo muito técnico. Você é um professor e dá uma aula técnica, sei lá. Você é um professor e dá aula para o curso de farmácia no primeiro ano. E aí, você está falando de alguns equipamentos que a pessoa nunca viu. Você leva na sala e mostra para os seus alunos. Então, segunda forma, você pode utilizar de imagens. Segunda forma, você pode mostrar objetos. E terceira forma é falar de forma concreta. Exatamente como eu fiz aqui com você. Eu não só falei da concretude, mas eu trouxe vários exemplos sobre a concretude. Vamos a mais um exemplo sobre concretude? Uma das habilidades-chave da liderança é a resiliência. Você já ouviu falar em resiliência? Sim ou não? Comenta aqui para mim. Inclusive, dentro da comunidade, lá no módulo de liderança, tem um bloco sobre resiliência. Mas que raios é resiliência? Isso é a resiliência, é a habilidade que uma pessoa tem, você tem, eu tenho, de sofrer pressão, de sofrer um momento de estresse e após esse momento voltar ao seu estado natural. O que eu acabei de explicar para você é abstrato. Para quem já entende desse assunto, para quem já estuda sobre esse assunto, captou a ideia que é uma beleza. Mas para quem nunca ouviu, como assim? Sofre pressão, volta ao estado natural? Então, você dá um exemplo buscando falar de forma concreta para que a pessoa possa, literalmente, ter uma ideia concreta e não abstrata do que você está dizendo. Então, um dos exemplos mais comuns de explicar resiliência é utilizando balão. Sim, um balão, uma bexiga, sabe? Exatamente um balão para explicar a resiliência. Então, você imagina quando você tem um balão, eu poderia ter um balão aqui, inclusive, usar da imagem, tá? Mas imagina você soprando um balão, a pressão dele vai aumentando. Na nossa vida, nós também sofremos pressão. Pressão externa, pressão interna que você mesmo coloca. E essa pressão vai crescendo, vai crescendo. Quando você tem atividades no seu dia a dia para desestressar, por exemplo, prática de uma atividade física, de meditação, ler um bom livro, ter um momento de descontração, de lazer com a sua família, isso permite com que o seu balão esvazie. E aí, quando você segura o balão na sua mão, aquele balão que estava cheio, a hora que você esvazia ele, você percebe que ele não perdeu as suas propriedades elásticas. A sua propriedade inicial não foi rompida. Ele continua sendo elástico. Se você encher de novo aquele balão, ele vai crescer. A não ser que você encha muita história, mas não é esse o ponto aqui, tá bom? Isso é tema para um outro episódio. Mas, enfim. Quando eu te explico o lance do balão na resiliência, eu estou utilizando da comunicação, da fala concreta. Eu saí da abstração e entrei num exemplo concreto. eu entrei num exemplo concreto metafórico. Falando do balão. Mas eu poderia dar um exemplo concreto falando do seu dia a dia, por exemplo. Combinado?